E aí Se você corte pra cima o dente é aberto Bota no mesmo buraco Ae, vocês ouviram as rimas certo? Por ordem de quem começou Barulho pra quem mais gostou das rimas do WM Não gostou palminha a família, certo? Ae, barulho para as rimas de Will 1 e 1 a 0 Nada está perdido Ae, 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 quem quer pro chão grita aí E a vibe de nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Batalha do terminal Duelo de SP Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E o beat até virou Você até zoou Tentou me gastar Mas nessa eu te maronei Sabe por que? Nós é rimador Rimo no trem e no metrô Sou beat que tocou nesse game Aperta o play Ae, WM, você é bom Eu também sou bom Aqui nós manda o som E disso aí eu sei Mas o que importa é que o beat tá tocando A mente não tá travando E pra geral aqui Fistalizei Cê chegou zoando Mandando os papos ruins E no final das contas Só rimando evolui Quero ver você rimar Quero ver o que cê vai fazer Se você vai ter ideia pra debater É isso aí Beat hoje a dropa da hora Nessa situação Porque o WM pega o mic E eu tô tranquilão Fazendo a rima que bate na mente E no coração Você tá evoluindo Mas copiando o magrão Tá suave Eu sigo aqui fazendo Então aposte Até porque aqui Cê vai dormir embaixo do poste Eu vou te bater Você goste ou não goste Meu dente é separado Mas é banguela Só lacoste Não tiveram nada Essa é a parada Já sigo rimando Você tá de presepada Até porque a rima é de quebrada Pelo visto a lacoste tomou vacina Mas foi a corona errada Ae Terceiro 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 Tá geral rendido Levanta a mão pro outro Porque o WM é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro outro Porque o WM é de bandido Mata ele Pode crer Licença aqui azul no oeste Eu sou da leste Mas eu sigo em frente Sua lacoste tá banguela Eu sou cidade tiradentes Ae ficou embaçado Então a rima aposta Banguelo Não é lacoste É acoste É acoste E o verso não é comum Cidade tiradentes Tiraram o seu Você ficou sem um E dessa forma mesmo O rimo Tô tranquilinho Seu dente é mais separado Que meu dedão do miguinho Eu sei que é separado Mas já tá na hora Parceiro Esse é o recado Até porque Eu sou cidade tiradentes Vai pra novinho Que os olhos não vê O coração não sente E o coração não sente E de verdade Ela falou Tá te faltando dente Ae Dessa mesmo Você berra Certeza que O seu fio dental É um cabo de guerra Aí ficou embaçado Vai tomar no cu Seu arrumado Nem sei o que eu vou responder Aqui sem truque Mas seu nariz É uma fusão Do Rogério Senna e o Luciano É uma fusão Olha né meu mano É sem balacubaco Meu nariz é grande Mas se entra nesse buraco Ele fica vago Olha o tamanho da deitadura Na moral O IWM Não representa a cultura Vai na moral Pede no instrumental O que você usa no seu nariz Quando é tempo de carnaval Tá estranhão Mas tá sua avó Vou deixar que você faça isso Improvisação Eu faço uma improvisação E eu trago Ae Fica tranquilo Dente de suporte De cigarro Eu vou te bater Na moral Você passa a mão É rap de improviso Vai chegar do início É assim Eu vou pedir de novo Barulho pra batalha Essa foi real Essa é sério Vocês ouviram a gira Pra um só e por vontade Família Por hora de quem começou Barulho pra quem mais gostou Das rimas do WM Barulhos pra Will Will passando Pra próxima fase Muito barulho Pra mulher